Reia, mãe dos deuses, titã da fertilidade. Reia era uma titã, filha de Urano e Gaia. Se casou com seu irmão Cronos, a mãe de Demeter, Hades, Poseidon, Hera, Hestia e Zeus. Devido a um oráculo de Urano, Cronos começou a comer seus filhos, pois profetizou que o filho de Cronos o destruiria. Reia não ia permitir que Cronos fizesse isso com o sexto filho. Então, ela escondeu Zeus, o filho mais novo. No Monte Ida, ela o trocou por uma pedra enrolada num pano. Cronos comeu a pedra pensando ser seu filho Zeus. Zeus foi criado por uma cabra, chamado Amalteia, que o amamentou. Mais velho, Zeus invadiu o Olimpo, junto de três Ciclopes e três Hecatonqueros. E derrotou Cronos, o forçando a vomitar seus irmãos. E tomou o Olimpo para si. Reia discutiu com Zeus porque o mundo não pertencia só a ele. Ela tinha direito a uma parte do mundo. Zeus, irritado, começou a persegui-la. Reia se escondeu nas montanhas onde ela se cercou de criaturas selvagens. Ela é conhecida como a mãe dos deuses por ser mãe de todos os deuses do Olimpo, a deusa da fertilidade, relacionada com os partos fáceis. Bom, foi um vídeo bem rápido. Para quem não conhecia a Reia, a mãe dos deuses, está aí. Bom galera, um abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.